Já voltamos com o nosso Tanara, vamos falar o seguinte, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos anunciou ontem que estavam suspensos os pagamentos de funcionários e os campeonatos nacionais realizados pela entidade. Hoje, a história mudou e as competições estão mantidas. Para falar sobre esse tema e a crise da CBDA, cujos dirigentes foram afastados por ordem da justiça, a gente conversa agora com o nosso comentarista Alexandre Pucciel, que já está na tela, o Colt. Colt, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui em estar na área. Obrigada. Vamos lá, mais uma vez. Mais uma vez com um clima não tão agradável, né? A gente gosta de falar de recordes, de coisas boas, mas é importante a gente tratar esse assunto. Eu acho até que o grande lance é o seguinte, o momento, ele é confuso, sabe por quê? Porque a gente não sabe se fala da política, né? Nós temos uma eleição presidencial aí a caminho da entidade ou da denúncia. E isso acaba criando um viés político que tem atrapalhado. Mas o que nós tivemos ontem foi uma decisão, na minha opinião, bastante prematura, de uma nota anônima publicada pela CBDA, que ela diz que foi a assessoria de imprensa, como se a assessoria de imprensa tivesse essa postura de poder fazer uma nota. E hoje mudou. Hoje mudou, dizendo que nós vamos ter os campeonatos nacionais. E ficou toda a comunidade aquática está muito preocupada, porque a eleição presidencial, o que menos importa agora, o que nós queremos é que seja essas cinco pessoas, esses cinco dirigentes já estão afastados, ou seja, eles não assinaram a nota, o que é importante. Até poderiam ter até um problema jurídico em relação a isso, mas o mais importante nesse momento é de que a Confederação consiga tocar o calendário até o final do ano e que essas pessoas sejam julgadas, se culpadas, condenadas, se inocentes, absolvidas. É muito simples o processo. A preocupação... Desculpa, Varuã. Mas a preocupação dos nadadores, até como você falou, da comunidade, é ter ou não ter? Fica na dúvida ainda, apesar de ter desmentido a nota, de ter falado que haverá os campeonatos? Tem uma coisa muito importante nesse aspecto. Cinco dirigentes foram afastados. Foram afastados pela decisão do juiz Heraldo Vita. Hoje, tive a... Você falou com ele, né? Fui. Eu tive a felicidade de ser muito bem atendido. Ele foi extremamente gentil hoje, me explicou todos os detalhes. Ele ficou até surpreso pela nota. Ele disse que ele não bloqueou conta alguma. E ele vai julgar. O juiz é imparcial. Ele não tomou nenhuma decisão ainda. Ele apenas pediu o afastamento. E olha, ele indicou que o conselho fiscal da entidade tomasse a frente da entidade. E parece que isso não aconteceu até agora. E essa é a preocupação. A falta de uma liderança à frente da entidade é que deu espaço para que alguém pudesse colocar a nota que nós não iríamos realizar o campeonato. E o juiz, ele até me disse de uma forma muito clara. Olha, eu designei um conselho fiscal e essas pessoas são responsáveis pelo ônus e a responsabilidade. Foi uma demanda jurídica, uma demanda judicial. Então, o conselho fiscal precisa assumir a entidade como intervenção, já que a entidade não pode ficar sem um comando. Que foi o que aconteceu e deu espaço para que fosse publicada essa nota. Tá. A partir de agora, qual é o próximo passo? Porque se você tem uma nota divulgando, uma nota anônima de que não tem campeonato, agora se volta atrás, no que a gente se apega? Como é que vai ser resolvida daqui em diante? Eu continuo a dizer, nós continuamos sem um comando na CBD. A CBD tem um processo. Quem assinava o cheque para pagamento de todas era o presidente e o diretor financeiro. Os dois estão afastados. Como os dois estão afastados, nós temos que ter uma pessoa que seja responsável por isso. Essa pessoa, já indicada pelo juiz, não assumiu ainda. Então, o Ministério Público Federal vai ter a responsabilidade de entrar. Olha, juiz, nós precisamos tomar uma providência. E essa pessoa precisa assumir a CBD. Neste momento, seria o conselho fiscal, que até o momento ainda não assumiu. Agora, um dos nadadores mais importantes que o Brasil tem, medalhista, olímpicos, o Cielo. Claro que ele divulgou uma nota, dizendo que não está nada feliz com essa situação, né? Eu acho que foi bastante positiva a imagem. O Cielo é um atleta muito importante. Nós tivemos outros atletas que também se manifestaram. A própria Joana Maranhão também já se manifestou. E eu acho que a nota do Cielo tem um detalhe interessante. Ela não é uma nota política. Ele apenas pede que seja apurado. E os atletas não sejam prejudicados. Eu acho que esse é o grande ponto. Esse é o grande caminho que nós estamos. Nós, inclusive, como comentarista de natação, eu não sou comentarista político, né? E a gente quer que tudo seja resolvido, que as pessoas sejam julgadas e que a gente consiga sair disso de uma forma positiva. Lembrando que a investigação é por possível fraude em contratos da CBDA, né? Para quem está acompanhando o caso aí, sabe que a gente está falando da denúncia e é um assunto recorrente aqui na programação do Sport TV. O Cielo, a gente vai aguardar. Então, o que vai acontecer? Tenho certeza que tem uma apreensão muito grande por parte dos nadadores. Não sabem como se preparam, quando se preparam, se continuam o treinamento, não sei como... Você chegou a falar com algum dos nadadores? Eu até acho importantíssimo. Gostei demais de estar aqui hoje no Tanário e gostei de mandar um recado à comunidade aquática. Vão ter todos os campeonatos nacionais. Não há pessoa hoje na entidade que tenha o poder de anular os campeonatos nacionais. Não existe bloqueio de contas, não existe... O que aconteceu é que todos os processos de renovação de contato de patrocínio estão paralisados. Isso é verdade. Por quê? Porque os patrocinadores querem uma resolução para o caso, que eu acho que é uma coisa mais do que justificável. E se demorar muito mais. Bom, isso aí pode ser um problema mais para frente. Mas, neste momento, nós temos um calendário a ser cumprido. Os salários dos funcionários serão pagos, os campeonatos serão realizados e a comunidade pode ter certeza. Os esportes aquáticos, eles não podem sofrer esse tipo de coisa e não vai acontecer. Tenho certeza de que, por a tranquilidade, isso vai dar tudo certo. Por Cialdi, muito obrigada pela participação aqui no Tanário. Volte sempre. Tomara que você volte aí para falar de alguma competição, de algum recorde. Eu vou falar de natação na próxima vez, tá certo? Combinado. Fabíola, melhor assim, né? A gente tem que tratar desses assuntos com muita seriedade. É um compromisso do Sport TV, do Taná área. Mas é claro que é importante a gente também estar falando do esporte, dos valores dos nossos atletas por aqui. Não, e por favor, né? Estamos falando também da natação, com todo o respeito aos outros esportes. A natação é um dos principais esportes nacionais. Em Olimpíadas sempre deu muita alegria para a gente. E merece todo o respeito que esse esporte sempre...